E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio das Quatro Irmãs Imortais Vilãs, finalmente, com a fuga de Harley e de Coringa do Manicômio. O que será que eles vão aprontar para conseguirem escapar, gente? Eu mal posso esperar para ver. Mas antes de começarmos a jogar, eu queria saber o que é que vocês acharam do Speed Decor no vídeo de ontem da Casa das Gêmeas, a Vida e a Morte. Eu vi que teve bem poucos views e vocês estavam pedindo tanto, então se vocês não foram notificados, assistam ao vídeo porque foi uma das casas mais lindas que eu já decorei. E lembrando, gente, ativem as notificações clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais para ficarem por dentro de todas as novidades e dos imprevistos. E caso vocês não recebam nenhuma notificação porque sim, o YouTube está bugado, passem sempre no nosso canal ao meio de meia, às 18 horas, 20 horas e 22 horas para ficarem por dentro, então, dos novos gameplays. Vamos então colocar aqui para jogar? E se vocês estão tão ansiosos com esta fuga quanto eu, já deixem muito like no vídeo, rolem aí o vídeo para baixo e cliquem no botão do gostei. Favoritem e compartilhem também e se inscrevam aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Vamos dar uma força aqui para o canal para chegarmos hashtag rumo a um milhão, patetinhas! Gente, olhem só o que é que está acontecendo por aqui. O Dr. Arthur está acusando o Joker de ser um arruaceiro, de estar criando discórdia dentro do manicômio e de estar aliciando a Arlequina a botar o terror por aqui. Ele já falou para o Joker que ele não vai permitir e ele vai colocar o Joker numa solitária. O Joker não aceitou, gente! E agora eles começaram a se pegar no pau! Minha Nossa Senhora! Será que o Dr. Arthur vai conseguir carregar o Joker à força para colocá-lo numa solitária amarrada a uma camisa de força? Minha Nossa! Quem é que vai ganhar essa briga? O Joker ficou atordoado, mas ele não vai deixar barato. Eu só tenho uma coisa a dizer. Deu para ti, Dr. Arthur! Minha Nossa Senhora! O Joker se vingou dele! E agora? Doutor Arthur está morto! E a Dona Morte está chegando! E agora a Judy correu apavorada porque já imaginou que iria sobrar para ela. O que será que a Harley vai fazer, gente? Está todo mundo apavorado, ouvindo testemunhar o ocorrido. Eu acho que o Joker foi arrumar as suas coisas para dar no pé, isso sim. A irmã Judy tentou deter a fuga do Joker, mas mal sabia ela que ele tinha uma cúmplice. E foi a vez da Harley torná-la a próxima vítima, gente! Olhem a alegria do Joker e a irmã Judy tentando resistir. Minha Nossa Senhora! Deu para ti, mulher! Eu tenho certeza de que muitos que acompanharam o American Horror Asylum também deviam ter vontade de fazer o que a Harley fez. E olhem a alegria dessa dupla de dois marginais de terem conseguido matar aqueles dois sim maléficos que faziam tão mal a todos os pacientes deste manicômio. E agora, o que será que eles vão fazer, gente? Vão fugir? Uma coisa certa, gente! Joker e Harley já podem fugir juntos e eles estão muito animados. Corra, Harley! Corra! Você está livre! Volte para os braços da sua família que está com tantas saudades de você! A Maria Eunice também tomou coragem de se libertar deste hospício tão horroroso. Chegou a sua vez, Coringa! Mostre ao mundo que nada pode te deter. E que você vai governar todos esses mapas do The Sims ao lado da Harley! E minha nossa, gente! Até a Dona Morte está dando no pé! Ela que não quer ficar mais nenhum sequer minuto ali dentro! Gente! Eles chegaram! Eles chegaram! E todo mundo veio recepcionar a Harley! Olhem só, gente! A Ursula foi a primeira a abraçar a irmã. E o que? O Joker estava ameaçando os nossos filhos? Como assim? A Harley está contando tudinho como foi a fuga dos dois! E vocês não vão acreditar! A Ursula decidiu tirar uma selfie para postar nas redes sociais comemorando a volta da Harley! E agora foi a vez da Celina dar um abraço apertado e a Ursula veio dar um oi para o Joker! Ainda um pouco desconfiada de quem é essa pessoa toda estranha que a Harley trouxe para casa! E é claro que a Poison não podia ficar de fora, né, gente? Ela estava sentindo muitas saudades da irmãzinha dela! Eu estou achando que o Jim não gostou do novo integrante da família! Vamos vir falar aqui com a nossa mamãe também! Que merece uma grande recepção à altura! E não vamos nos esquecer do Drake, gente! Que foi passando pelo Joker olhando para ele com uma cara completamente feia! Agora estão todos comemorando! E isso merece uma festa, né? Em grande estilo! Com a família toda reunida! É isso aí! Ainda mais vocês que estavam pedindo tanto para mostrar a Lucy, a Malévola e os outros gêmeos que vocês estão com tantas saudades! Mas antes disso, gente, eu fiquei devendo a vocês revelar se afinal a Harley está ou não está grávida do Joker! Algo que ela vai nos contar agora mesmo! Yes! Like favorito sempre! Vamos ter um filho do Joker e minha nossa! Junto com o teste de gravidez, ela soltou um barro radioativo que a Ursula vai ter que limpar! Pobrezinha! Vamos então dar um pulo com essa galera lá na Casa da Vida e da Morte, que eu fiz inclusive o Speed Decor para vocês no episódio de ontem, e dar uma festa de arromba! E eu quero ver todos vocês me deixando várias sugestões de nomes de bebês de menino e de menina para o futuro filho da Harley com o Coringa, gente! E será que os dois vão realmente ficar juntos? Vocês vão ter que continuar assistindo a essa série para descobrir o que é que vai acontecer com o futuro deste casal tão icônico e tão controverso! Vamos colocar aqui para bater na porta e pelo visto a galera está toda tensa e desconfortável porque viram a Harley e o Joker cobertos de sangue e ficaram apavorados! Mas calma gente, eu já falei para vocês que nós nunca faremos mal à nossa família! E a Harley começou a enjoar por conta da gravidez, pobrezinha! E já temos inclusive uma comidinha para afilar a boia, vamos chamar aqui todo mundo para a refeição e aproveitar e colocar para ligar para a galerinha e convidá-los! Vamos ligar para a Lucy, para o Jay, para o Edward e também para a Malévola! Ah não! O Drake está com um dilema, um brinquedo desaparecido! Eu estava pensando em um dos meus brinquedos preferidos, mas eu não consigo encontrá-lo! Estou sentindo falta dele e isso me deixa triste! O que é que a gente pode responder? Continue procurando ou brinque com um brinquedo diferente? Ih gente, é delicado né? Eu mesma não consigo tirar da cabeça algo que está me incomodando! Eu diria para continuar procurando! Quem sabe ele acha? Ou pelo menos ele vai ter a sensação de que ele tentou até onde ele pôde! Agora nós tivemos então a responsabilidade aumentada e o controle emocional reduzido! Espero que a galerinha toda chegue logo! E quem são essas pessoas que estão se reunindo na frente da nossa casa? Parece estar havendo algum tipo de festa aí fora também, gente! Vamos aproveitar e colocar aqui para ligar! Vamos ligar em música pop pré-adolescente! Porque essa galerinha toda parece ser Bentin, né? E vamos depois dançar em conjunto! Pelo visto, esse local ficou perfeito para receber muitas visitas! Enquanto alguns comem na cozinha, outros ocupam o espaço da sala! Eu adorei! E olhem só, eles estão dançando enquanto está passando um programa infantil! Eu quero ver depois todo mundo se divertindo na piscina, isso sim! A Morte está muito empolgada! Ela realmente deve estar feliz da vida com essa nova casa! Olhem só quem chegou, gente! A Lucy! Que alegria! Vamos fazer as irmãs se conhecerem! Vou colocar aqui o Jim também para fazer uma apresentação amigável! Tanto a Lucy quanto ao Jay! Vamos colocar aqui a apresentação amigável! Vamos trazer o Drake para falar com o Edward, que está com um look muito doido, gente! É só a gente deixar de jogar com os nossos filhos para eles colocarem umas roupas muito duvidosas! Vai entender! Olha quem chegou! A Maw! Que alegria tê-la de volta na nossa vida, na nossa série! Vamos também trazer o Drake para cá! Para conversar com ela, fazer uma apresentação amigável! E a festa está simplesmente de arrasar! Vocês não queriam a nossa família toda reunida, gente? Aí está! E isso merece muitos e muitos likes! Não esqueçam também de compartilharem, de chamarem os seus amigos para assistirem as nossas séries e também para se inscreverem no nosso canal, caso não estejam inscritos! Mas bom, gente! Eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje! Continue deixando sugestões nos comentários do que é que vocês querem ver por aqui e sugestões de nomes de bebês! Um grande beijo para vocês! Like! Favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!